Música É de facto rejuvenecedor até para nós que todos os dias temos aqui um conjunto de muito grande eventos mas acima de tudo conseguirmos carregar as nossas baterias com aquilo que é a vossa boa energia Música Hoje vou-vos deixar aqui com algumas surpresas Nós acima de tudo queremos que estejam bem, que aproveitem este momento para conviver a ser uma excelente tarde. Obrigado a todos! Música